Igui fa que sanei, ó, mais um malé, mais um malé, mais um malé, mais um malé Só quero um presente, aprendi lá no passado Vixe gato preto, sai do meu telhado Disporça coruja, que eu tô passando bolado De F800, no bolso clonado Boletando tudo só, as papi na parada Asado que nada, um gado por quadro Foi jogada a isca, a piranha vem na bala Pra quem não quis nada, tá apaixonada Ouro e diamante, pescoço e ok Fique em choque não doutor, o foco é o golpe Fique em choque não doutor, o foco é o golpe A vida mudou, e o Zika tá de volta Roletando a quebrada de meiota A vida mudou, e é disso que elas gostam Balada e praia, o pai é as notas A vida mudou, e o Zika tá de volta Balada e praia, o pai é as notas Balada e praia, o pai é as notas Balada e praia, o pai tá de volta Só quero presente, aprendi lá no passado Vixe gato preto, sai do meu telhado Desportes a coruja, que eu tô passando bolado De F-800, no bolso clonado Boletando tudo só, as capi na parada Casado que nada, um gado por quadro Foi jogada a isca, a piranha vem na bala Pra quem não quis nada, tá apaixonada Ouro e diamante, pescoço e ok Fique em choque não doutor, o fuck é o golpe Fique em choque não doutor, o fuck é o golpe A vida mudou, e o zika tá de volta Roletando a quebrada de meiota A vida mudou, e é disso que elas gostam Balada e praia, o pai é as notas Balada e praia, o pai é as notas Balada e praia, o pai é as notas Balada e praia, o pai tá de volta É mais uma do DJ RB, papai Tem que aturar Tugutugutu Tugutugutu Balada e praia, o pai é o menos Abraia e praia, o pai é as notas Tugutugutu Tchau, tchau.